Expressei a mãesinha querida Pra viver nos braços de alguém Esse alguém para mim foi fingido Hoje eu vivo assim sem ninguém Sinto a alma cheia de amargura Se eu sofro foi por querer bem Como é triste sentir essa mágoa E guardar na recordação De quem tanto eu amei na vida Me pagaste com a ingratidão A paixão que trago no peito Tomou conta do meu coração Recordando sua despedida Como foi cruel para mim Sua jura era só falsidade E os seus braços uma cama de espinho Todo erro você pagará Seu orgulho chegará ao fim Se algum dia voltar a meu lado Pode crer perdão eu não dou Toma o rumo certo na vida E esqueça de quem te amou Te comparo com a rosa branca Com o tempo já desolhou O rumo certo na vida num tempo já desolou E esqueça de ficar com a rosa branca Com o empileço